E aí galera afiada, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu estou fazendo a pedido de alguns inscritos e outras pessoas que deixam comentários no canal pedindo para falar a respeito de afiação básica. Então eu vou voltar, já fiz alguns vídeos assim no passado, mas eu vou voltar a uma afiação mais básica, tentar passar noções gerais para as pessoas, então vamos lá, vamos parar de conversa, só vou aproveitar para antes pedir a sua inscrição no canal, o seu like, o seu compartilhamento, porque isso aí ajuda a gente a crescer, ajuda o YouTube a sugerir o vídeo para outras pessoas, então acho que não custa nada, então se puder, considere se inscrever, considere dar o seu like. Indo para a afiação propriamente dita agora, eu estou usando essa pedra porque é o que eu tenho disponível aqui, mas vocês podem fazer isso com qualquer pedra que vocês tiverem em casa, e com as facas de vocês sem nenhum problema. Como é que vocês vão fazer? Se a pedra de vocês for como essa aqui, não precisa deixar na água antes. Se a pedra de vocês for uma Splash and Go como essa aqui, provavelmente vocês vão saber que a pedra é assim, então basta adicionar água como eu vou fazer aqui agora. Para a grande maioria das pedras, em geral, elas são pedras normais que precisam ficar submersas antes de serem usadas por 10, 15, 20 minutos, então vocês vejam isso com o fabricante da pedra. Se vocês não tiverem essas instruções, basta deixar a sua pedra dentro da água submersa por 30 minutos, que com certeza não tem perigo de ela não estar hidratada. Então, vamos aos movimentos. Você vai apoiar a sua faca na pedra, e depois eu vou filmar de outro ângulo para mostrar para vocês. Essa inclinação aqui eu vou mostrar depois. E essa inclinação aqui em relação à pedra, vocês vão apoiar a faca na pedra num ângulo de 45 graus, mais ou menos. E a função disso é que a faca apoiada assim é mais difícil de a gente... Ela fica mais bem apoiada do que se ela estivesse assim, ó. Assim fica muito mais fácil eu ter essa variação no meu pulso do que assim, ó. Assim a faca fica muito mais firme em cima da pedra. E é por isso que se usa nessa angulação. Depois eu vou mostrar aqui, claro, em algumas oportunidades, como por exemplo esse lado aqui da faca, a gente vai ter que segurar de uma maneira diferente, ou então movimentar a pedra, como ficar mais confortável nas mãos de vocês. Então, o movimento é simples. A gente vai segurar a faca dessa forma, um dedo aqui, outro dedo aqui, outro dedo por cima, para dar estabilidade, segurando firme. Vamos apoiar ela na pedra, num ângulo que mais ou menos caiba o teu dedo aqui embaixo, assim, e para frente e para trás. tentando sempre manter esse ângulo mais importante do que o ângulo em que se está afiando é se manter este ângulo constante. O que que eu costumo fazer? Eu costumo dividir a faca em seções. Então aqui ela tem uma seção mais reta. Então eu vou aqui passar de uma maneira mais reta. Vou contar aí umas 10, 15, 20 passadas, conforme está da faca. E depois eu vou passar para a outra seção. Aqui, como é uma seção um pouco mais curva, eu vou fazer um movimento um pouco mais curvo. Tentando acompanhar essa curvatura natural da faca. Então a gente vai dando as passadas aqui. E vai passando o dedo, procurando sentir uma rebarba. O que que é a rebarba? A rebarba é o seguinte, eu estou passando a faca na pedra nesse sentido e desse lado aqui. Então o que que vai acontecer? Quando eu atingir o ápice do fio, esse aço vai começar a virar para cá. Ele vai virar nesse sentido e eu vou sentir. E eu vou sentir ele aqui no meu dedo. Nesse caso ainda não virou, até porque essa pedra aqui é um pouco delicada. É uma pedra mais fina, é uma pedra 2000, então ela não vai criar uma rebarba muito rápida. Então, como eu falei antes, vocês vão passar das mais retas aqui na porção de trás. E passadas um pouco mais curvas aqui na porção da frente. Tem gente que gosta de vir caminhando aqui com os dedos em cima e vir fazendo um movimento mais único. Também funciona. Tá? Eu já vou deixar claro, gente, que a fiação não é uma coisa que tem um jeito só. Tá? Existem várias maneiras da gente pelar o gato, como se chama, né? Então, existem vários métodos, esse é o que funciona para mim, então é isso que eu vou passar. Mas, certamente existem outras formas de se afiar uma faca. Então, eu vou passar aqui mais um pouquinho. Vocês veem que a faca já começa a deixar metal aqui na pedra, né? E agora eu vou ver aqui se eu já tenho rebarba. Eu já começo a ter uma micro rebarba. Então, o que eu vou fazer? Eu não preciso criar uma grande rebarba. Então, eu vou virar. Vocês poderiam fazer assim, ó. Tentar manter o ângulo, mais ou menos aqui também, de um dedo embaixo. Mas, esse movimento, ele é um pouco mais difícil. A gente acaba roçando o dedo na pedra aqui. E, é mais difícil de se manter essa angulação aqui na faca toda. Eu já tenho um pouco mais de prática. Então, aqui a gente vai fazendo. Mas, no meu dia a dia, eu faço isso aqui, ó. Eu viro a pedra. E aí, eu acabo usando esses 45 graus para o outro lado. Então, eu faço aqui, ó. Mais reto nessa porção de trás aqui, onde ela é reta. E, mais curvo aqui nessa porção da frente, aonde ela é curva. Então, o que eu estou esperando aqui agora? Aquela rebarba que tinha se formado e que tinha virado para cá. Agora, eu preciso virá-la de volta. Porque, fazendo isso, eu vou formar um V perfeito aqui no fio da faca. O que é um fio de faca, gente? É um V que se forma. E, quanto mais perfeito for esse V, quanto melhor ele terminar, mais afiada é a faca. Então, é isso que a gente está tentando produzir aqui. Com prática, a gente já começa fazendo um movimento só. Agora, deixa eu ver. Minha rebarba já está querendo virar. Vou trabalhar mais um pouquinho. Minha rebarba já virou. Neste momento, então, eu vou fazer o seguinte. Eu costumo pegar uma madeira, uma madeira macia, e eu vou correr o fio da faca aqui. Algumas vezes, buscando eliminar essa rebarba. Então, aqui eu estou limpando essas pequenas partículas. Vocês podem usar qualquer madeira que vocês tenham em casa, desde que ela não seja muito dura. Para evitar, daqui a pouco, estragar o fio da faca. Então, agora eu vou reposicionar a câmera e mostrar para vocês a finalização. Bom, pessoal. Então, agora eu vou mostrar para vocês a finalização. Mostrar mais ou menos como é que a gente faz para segurar o ângulo da faca aqui, tá, gente? Eu vou molhar de novo a minha pedra. Eu já dei uma limpadinha nela. Como é que eu finalizo, depois que eu atingir a rebarba dos dois lados da faca, eu vou tentar limpar. Eu já passei a faca na madeira, ó. Dei uma passadinha no pano, que vocês veem como tira resíduo, mesmo sendo uma pedra 2000. Então, como é que eu faço aqui a minha finalização de fio? Eu procuro fazer um movimento de limpar isso aqui. Naquela hora eu dei só uma encostadinha no fio ali e já dei uma mordida aqui no meu dedo. Gostos do ofício. Então, como é que eu faço a finalização? Eu encosto a faca aqui e eu trago ela tentando manter o fio. Tentando manter o ângulo sempre. Apoio dois, três dedos aqui e procuro manter a faca. Passo aqui umas cinco vezes para um lado, mais ou menos, e aqui agora vou passar cinco vezes para o outro. Sem pressa. Encosta a faca aqui, procura ver se o ângulo está correto. Faz o movimento correto, quando chega na ponta dá uma levantadinha. Coloca um pouquinho mais de água na sua pedra. Agora vem aqui quatro vezes. Três vezes. Três vezes. Cada vez com menos força. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Agora eu vou limpar a minha faca. Vou passar ela novamente na madeira. Para tirar algum restinho que tenha aqui de rebarba. Umas três, quatro vezes. Tá bom. E agora eu vou fazer passadas únicas. E agora eu vou aproveitar para abordar aqui com vocês um outro aspecto. E agora eu vou passar a faca aqui com vocês um pouco mais fácil para os iniciantes. E agora eu vou passar a faca a favor do fio. E agora eu vou fazer exatamente o mesmo de que se a faca for passada assim. Apenas você tem que ver qual é a maneira que funciona melhor para você e que você tem mais controle. Eu vou limpar aqui a faca agora. Cuidando para não me machucar. E vou mostrar aqui para vocês o resultado no fio. Vocês veem que o fio ficou bem brilhoso aqui. Deixa eu botar minha mão para focar. Vocês veem que o fio ficou bem brilhoso. E que a faca não foi machucada. Desse lado e desse lado. Vocês veem que não aconteceu nenhum acidente. Isso é tudo pelo controle de ângulo que vocês vão precisar praticar. Então vamos ver aqui agora. Sem cortes. Se a moça está afiada. Parece que sim. Então, como vocês estão vendo, há pedidos. Está aí mais um vídeo de afiação básica. Onde eu tentei passar as noções básicas realmente de como é que se faz. Vocês apenas transfiram. Adequem isso aqui às suas facas e às suas pedras. Mas o básico é esse, gente. Não tem segredo nenhum. Realmente o básico é exatamente isso que vocês viram. Espero que seja proveitoso. E eu estou disponível para responder dúvidas nos comentários. Um abraço.